Parece que não te agradou lá muito o lugar. Que mais querias tu, meu Palermo, aos 21 anos de maioral de estouros? Ora vê tu como as coisas estão. Eu nuncaio bem-me muito contente. Se o teu pai fosse vivo, era hoje o dia mais feliz da sua vida. Não há por aí nas redondezas nenhum rapaz que tenha chegado a esse lugar com a tua idade. Eves-o molhar-te. Não sei que maneira de pensar é tua, meu filho. Tu terás medo, então? Eu? Olha, rapaz, quando montares a cavalo lá no meio do gado, lembra-te sempre do teu pai que Deus tem, que era o homem mais valente da borda d'água. Não é por medo, mãe. São as responsabilidades, as invejas... E olha, eu não sei o que te fazia nem dizer para mandar nos outros. Sim, porque sou agora que manda nos outros, não é verdade? E então? Há-te saber mandar, hein? Com trabalho e bons modos, tudo se consegue. Deus há de ajudar-te, meu filho. Bem, se estás criticado a dizer assim, que seja cumprida a minha sina. Reza, se assina nas linhas traçadas na palma da mão Que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração Final da amargura, da dor e tortura, de esperança perdida Indício marcado, amor, destrução, de uma linha da vida E mais, Teresa, na linha do amor que estarás de sofrer O desencanto do leve crescou, de uma outra mulher Já que a mal sorte assim me quis, a tua sina te diz Que até morrer, terás de ser sempre infeliz Não pode... Ah, cigana de massina! Ai! Acaba lá com fadunhos, que eu não quero gritaria aqui no montado Oh criatura, à cantiga faz mal alguém? Estou a cantar bufada que a minha mãe mais gostava, e é tão que tem lá isso Mas é que eu estou farta dessa cantiga até à raiz de cabelo Reza-te assina, reza-te assina, reza-te assina, se é demais Olá, maioral dos toiros, ainda bem que aparece Eu estava rasquinha para lhe falar, será eu nadinha Já te chamo, maioral, que eu tenho um filho que já é maioral Ele leva-me uma mocada, que ele nem sabe se arranha Nada de zaragatas, porque até arranha-lheia Depois lá temos que ir com o barraco às costas Adolho o arroz Ora, venha-te lá e os ossos Parabéns, seu valente E a vossa peceta mãe, senhora Maria Loba E se ter um filho, o maioral não é lá para qualquer Obrigada, Sr. General Os ciganos não pagam pela barba, hein? Ah, nada disso, é tudo a reinar que eu até gosto deles Os ciganos? Os ciganos Não vê-vos que sei que eu passo o dia ali no Olival a tomar conta dos porcos Mas nem os porcos que falam comigo, nem eu entendo aquilo que eles dizem Sim, senhor, é verdade Não vê-vos que sei que os porcos falam uns com os outros E se falam que eu venho os ossos Mas eu não entendo é para estar vindo, não é? Eu desconfio que aquilo do... Aquilo é chamado de nomes feios a mim Ha, 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 ha As levado de aço E vai daí, para não ficar assim Estúpido de todo Venho até aqui, falar com os ciganos Mas como eles estão com os porcos também Não falam comigo, tenho que falar com eles E assim eu vou acostumando a... A impor respeito Eu tenho cá... Tenho cá as minhas ambições Já sei, você quer ser campino Não é o António disso? Ha, ha, ha Mas era isso, senhora Maria Luba Era isso E olha que respeito já eu... Imponho cá no sítio Sou aquela cigana malvada Quando me chama criatura Que me soube uma coisa para vista à rila Ah, mas o país andou aqui direitinhos que nem soube Você vai ver, eu Vai, vai Aí veio o barril... Cautela aí, ah Se ele rebola por aí, vai ser capaz de matar o burro Bo catão Há pouco a braunha cá para um sítio continua É preciso meter os peitos Senão um dia pega-me no cacete E vai tudo com a barraca às costas Daqui para fora Cuidado com a fogueira Eu não quero fogo cá na herdade E se deixa um gado ir lá acima Para comer a herba aí Isto é totalmente a um tiro Um tiro, perceberam? Ó tiozinho, descanse que as moares estão bem presas Tiozinho, padre não sou sozinho Eu sou coloal Com respeito a cantigas ao fago Temos conversados Ó criatura Criatura é uma galinha Vosmoce não disse que não se cantasse Pronto, não se canta Mas está bem É preciso muito a respeito Aqui há uma pessoa que manda E essa pessoa sou eu Posso ir achar uma coisa? Eu? Nada Vá bem Vá bem Mas olha, para a minha saúde tinha vontade de dizer Ai ai Então, virou Há ou não há respeito? Hã? É, não é tanto o porquinho? Que bonito É este o gado que eu guardo Ai António Se tu fosses meu amigo Fala, ó Eu E para nós Verdadeiramente Para ser campino Só me faltam duas coisas É um cavalo Como esse que tu tens aí E é estes porcos Serem toiros Porque quanto ao resto Enfim, não é para me gabar Mas é Calderpinho Está-se pensado que o dia há de chegar Já esperava essa resposta És o amigo Valeu Se o meu António puder fazer Muito obrigado Bem, vamos andando Estou a fazer-se tarde Adeus, até outro dia Obrigadinho Nada Não esquece-lhe de mim Tens aqui um homem Vem para o teu lado Adeus a vosso Messias Adeus Dout, ó Dout Olhe para mim isto Dout, ó Dout Eu quero-me É lindo Eu quero-me Que abrestei, malvado Ré bonito Ré bonito Obrigado.